Muito boa tarde a todos. É com grande emoção e alegria que eu declaro abertos os trabalhos do primeiro colóquio de filosofia patrística e medieval da PUC. Dizer que esse evento não teria sido possível sem a ajuda, o apoio, a generosidade de muitos amigos, professores, excelentes alunos de pós-graduação e da graduação não é um clichê. Realmente reflete toda a jornada que percorremos para estarmos aqui realizando essa abertura e com uma programação de excelência bastante difícil de encontrar nos eventos. Inclusive porque conseguimos reunir nessa programação medievalistas, filósofos, professores que em raros eventos estiveram reunidos numa mesma programação. Em primeiro lugar eu quero agradecer o programa de estudos pós-graduados em filosofia por todo o apoio desde a primeira notícia da ideia de realizar esse colóquio. Eu agradeço especialmente em nome de seu coordenador, o professor Peter. E igualmente agradeço o departamento de filosofia no nome da professora Dulce e o apoio imprescindível da editora Paulus, que eu agradeço no nome do seu diretor Claudinir, que nos apoiou desde a primeira ideia de fazermos a princípio a proposição de fazermos algum evento para o lançamento do livro que ocorrerá ainda hoje, foi da editora Paulus, por meio do do Claudinir, a mim para fazermos uma das atividades de lançamento do livro aqui. Foi quando me veio a ideia de tentarmos fazer um evento de um porte um pouco maior. Ideia acolhida imediatamente pela editora Paulus e que nos deu um apoio incrível desde a arte do folder, dos banners, dos cartazes, até uma divulgação extraordinária do evento, refletida aqui no público presente. Agradeço também profundamente a comissão organizadora. Alunos excelentes da pós-graduação, mestrandos, doutorandos, como da graduação também, deram um suporte e estão dando, sem o qual eu não teria tido condições de organizar ou coordenar o evento. Além disso, trata-se, claro, de um evento que vem ao encontro da vocação da PUC, não só a sua vocação religiosa, espiritual, mesmo num sentido material do termo, também por ser um evento que reflete uma sólida tradição de pesquisa em filosofia patrística e medieval da PUC São Paulo. Sobre isso, eu preciso destacar o papel fundamental do professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento e que também, desde o primeiro momento em que eu ingressei como docente na casa, me acolheu com uma hospitalidade e uma generosidade a quem sou muito grato, inserindo-me no grupo de pesquisa de filosofia patrística medieval latina e em árabe. O professor Carlos Arthur ocupa um lugar de difícil mensurar na filosofia medieval brasileira. É um dos fundadores da pesquisa acadêmica nessa área no país, formou gerações de medievalistas. Mas eu destaco também que a tradição de pesquisa em filosofia patrística e medieval na PUC São Paulo contou com a nobre contribuição de outros ilustres medievalistas, como, por exemplo, em memória, eu menciono o professor Francisco Benjamin de Souza Neto, que será homenageado na mesa de encerramento deste evento. Mas, igualmente, passaram pela PUC e tomaram parte nessa sólida tradição de pesquisa que guardamos aqui professores aqui presentes, o Moacir Novaes e o professor José Carlos Estevam. de maneira que, por tudo isso e mais, é uma honra para mim e motivo de satisfação inexprimível ter sido agraciado com a oportunidade de tomar parte nesta nobre tradição. Este colóquio, por consequente, embora seja apresentado em seu nome como primeiro, ele não é inaugural, por certo. Não é inaugural no tocante à sólida atividade de pesquisa na PUC São Paulo em filosofia patrística e medieval. Na verdade, este colóquio só conseguiu reunir filósofos e medievalistas da mais alta qualidade porque ele se nutre e se insere nesta tradição consolidada desta universidade. São por essas razões e outras que é uma grande alegria dar início aos trabalhos deste colóquio com uma primeira mesa com agostinianos ou comentadores de agostinho que nos apresentam um agostinho, digamos assim, bom e que é um agostinho que no mundo, entre comentadores, raramente nós encontramos. Eu seguirei a ordem da programação. Eu apresento, em grande medida, o professor Lorenzo Mami dispensa a apresentação, mas o professor Mami é professor titular da Universidade de São Paulo. Mami não é só um estudioso, um pesquisador de filosofia patrística, é um filósofo e um pensador das mais diversas áreas do saber, com destaque também para os seus trabalhos sobre música. Eu chamo atenção a dois grandes trabalhos só, entre os inúmeros, que poderia mencionar, de autoria do professor Lorenzo, que são certamente conhecida de todo o público a tradução recente das Confissões, tradução primorosa, publicada pela Companhia das Letras e a Penguin, bem como menciono o seu trabalho sobre música intitulado, o seu livro intitulado A Fugitiva, ensaios sobre música. Eu já adianto a apresentação do professor Moacir Novaes, para, na sequência, darmos a passagem para as duas conferências, uma seguida da outra. O professor Moacir Novaes é professor livre docente, também da Universidade de São Paulo. Eu não posso deixar de destacar o seu livro, talvez uma das contribuições em língua portuguesa mais significativas, como o comentário de Agostinho, intitulado A Razão em Exercício, Estudos sobre a Filosofia de Agostinho, publicado também pela editora Paulos. E eu dou considerável destaque, entre também dezenas de artigos dele, trabalhos que eu poderia mencionar, eu dou um destaque maior para o seu último artigo publicado na revista Discurso, intitulado As Confissões como Elogio do Diálogo. Me parece que a conferência dele de hoje dá continuidade à pesquisa dele nesse artigo. O professor Moacir Novaes, embora jovem, eu preciso dizer, estando no meu lugar, que já formou geração de professores e pesquisadores, em que eu guardo orgulho de me inserir. Assim, eu passo a palavra ao professor Lorenzo Mami, cuja conferência se intitula Medo e amor nas questões 33 a 36 das 83 questões diversas de Agostinho de Ipona. Professor, agradeço o convite, é uma honra para nós recebê-lo. Obrigado, obrigado eu pelo convite. Eu queria dizer que, fazendo jus a uma tradição, vou mudar um pouquinho o assunto, mas não completamente, vou mudar um pouquinho o assunto da minha palestra, porque não vou ficar apenas nessas quatro questões, das 83 questões de fé diversas, mas queria mostrar a ligação dessas questões com o texto mais famoso, antigamente contemporâneo, de Liber Arbítrio. Na medida que eu estava analisando esses textos, me dei conta que, de fato, há uma relação estreita entre os dois textos, e que talvez seja possível extrair daí um paradigma que permite pensar de maneira um pouco diferente, de enriquecer o pensamento que nós temos da evolução do pensamento de Agostinho em relação a essas questões. Acho que como os estudantes do Ipatrício, que aqui apresentam, sabem, o de Liber Arbítrio é um texto escrito em duas fases, uma ainda na Itália, que inclui o primeiro livro, talvez, o começo do segundo, que, portanto, por volta de 388, e a outra escrita já em Tagaste, ou seja, já na África, mas antes da ordenação bispo, ou seja, entre 391 e 395. Enquanto as 73 questões, geralmente, são colocadas entre 391, ou seja, exatamente no meio, entre esses dois momentos. Então, isso facilita a possibilidade de pensá-los como várias etapas de uma formação filosófica em processo, até as obras maduras, seja as confissões, de trinidade, etc. As questões 33 e 36 são quatro questões que, embora sejam apresentadas como questões diferentes, na verdade, formam como um pequeno tratado independente. Os títulos são o medo, a primeira, se não se deve amar outra coisa, se não a ausência de medo, a segunda, o que se deve amar, a terceira, e como alimentar a caridade. A caridade é entendida como é amor dirigido para as coisas superiores. Então, vocês veem que já em generalmente dos títulos tem uma progressão, em que o segundo texto, que é o mais curto, faz a ligação entre o conceito de medo e o conceito de amor. Por outro lado, a oposição amor-medo é só levemente modificada, a oposição medo-desejo, que faz parte do esquema clássico histórico sicaroniano das paixões em quatro categorias principais, alegria, tristeza, nas traduções modernas, que nem sempre são muito fiéis ao original, alegria, tristeza, medo e desejo. Digo não só fiéis porque, por exemplo, o que nós traduzimos para alegria, a partir do texto latino, em grego, é donê. Então, evidentemente, são mais no prazer do que simplesmente uma euforia mistrata. Mas esse problema de traduções é um inferno quando se trata de literatura moral, porque toda língua tem suas paixões pessoais. É muito difícil transportar as paixões dos gregos para os latinos, dos latinos para os modernos, sem trair completamente o seu sentido. Bom, no esquema clássico-histoico, as quatro paixões formam um quadrado, duas negativas, duas positivas, tristeza e medo, contra alegria e desejo, duas que dizem respeito à situação presente, alegria ou tristeza, duas que dizem respeito à expectativa de situações futuras, no meio do desejo. E, a partir daí, toda a literatura estoica, e também a cisterniana, que, desse ponto de vista, se filia, embora ele não seja um estoico, se filia à literatura estoica, constrói uma classificação muito complexa de subpaixões. Cada um, cada paixão principal se divide em uma série de categorias, muitas vezes derivadas da literatura médica, vou precisar dizer em exemplos literários. Dentro desse esquema, geralmente o amor está dentro do gênero do desejo, dentro dessa literatura, com um sentido muito restrito. Seria vontade, geralmente a definição é vontade de união com coisas por causa da beleza exterior. Essa definição de Diogenes Laércio, no capital sobre os estoicos, é retomada por Cícero, e, portanto, o Eros, nesse sentido, em toda essa literatura, tem um sentido muito limitado, estritamente ligado, no fundo, à relação sexual. Também vale lembrar que, dentro da literatura estoico-cicironiana, a paixão é sempre uma perturbação da alma contra a geração, e, portanto, é sempre negativa. em geral, toda a literatura desse campo é uma espécie profilaxia para tentar subprimir as paixões, ou, pelo menos, em Cícero, nos aristotélicos, tentar conter-las nos limites mais estreitos possíveis. É verdade que existem também três espécies de paixões positivas nessa literatura, que é a chamada eopatéia, que são uma contrária alegria, ou, pelo menos, uma relativa alegria, que, em grego, é cara, no latim medieval vira gracia, até. Na tradução latina desse termo é gaudium, é uma palavra de muita difícil tradução, que tem muita importância em Agostinho, que faz, que cria uma relação entre felicidade e gaudium, e, pela dizer, gaudium seria uma situação de exaltação, de exaltação moral, segunda razão. É o logon laxis, não parece, porque a frase é grega. E isso é ligado, por exemplo, a mobilidade, amizade, geralmente, a um certo tipo de serenidade social, de contrato público, não muito mais do que isso. Almeida está ligada à campela e ao desejo, curiosamente, outra palavra que muda completamente o sentido é Agostinho, em grega, bulezes, e na tradução do Cícero, voluntas. Ou seja, vontade seria um desejo dominado pela razão ou segundo razão. Então, também, o termo vontade tem um sentido muito mais restrito daquilo que nós somos acostumados a encontrar em Agostinho, principalmente, a partir da leitura da Nára, entre Agostinho, e o Filosofo da Vontade. Longe de ser um conceito, uma faculdade originária independente, se não anterior à vontade, como vamos ver, se não anterior à razão, como vamos ver, é o impulso ao rexis diretamente dominada ou seguindo a razão. E isso está ligado ao fato que a paixão é sempre considerada em todos os autores uma consequência de um julgamento errado, ou para ser mais exato, tecnicamente, do assentimento dado a uma impressão confusa ou ambígua. Ou seja, segundo a doutrina estoica, nós recebemos impressões que são elaboradas pelo hegemônico, pela mente, pela razão, mas nem sempre essas impressões são suficientes para poder formular um julgamento científico no sentido do conhecimento claro e indiscutível. E, portanto, quando essas impressões são confusas, não permitem esse tipo de julgamento, nós devemos suspender o assentimento. Quando se dá o assentimento a esse tipo de impressões se gera a opinião, a doxa, a opinião, a crença, e, a partir daí, uma reação inadequada que é identificada com a paixão. é fundamental entender que todas essas doutrinas morais não atoa derivadas das doutrinas médicas, sempre em relação estrita com as doutrinas médicas, mesmo que não tenham uma derivação direta, mas a comparação entre a doutrina médica dos humores, dos quatro humores, e a doutrina das quatro paixões, é enfatizada pelos próprios autores, quase sempre existe esse topo literário da comparação às doenças do corpo e à doença da alma, são, em geral, doutrinas profilaxias destinadas ao controle da paixão para um determinado público-alvo, digamos, que são as pessoas delegadas até uma função de controle e de direção social. Tem uma passagem muito reveladora das Tusculanas, do Cícero, que talvez seja uma obra-prima do ponto de vista da literatura moral latina, certamente há uma obra-prima do Cícero nesse campo, em que ele responde a uma objeção dos aristotélicos que dizem as paixões não podem ser completamente inúteis, portanto, não podem ser completamente negativas, porque a retórica ensina a suscitar as paixões no auditório, o que, obviamente, era uma objeção particularmente de pungente pra Cícero, evidentemente, que fazia isso de profissão, ensinava isso. E Cícero responde, não, mas o fato que eu seja capaz de suscitar paixões no auditório não significa que eu sinta as paixões, eu me comporto como um ator no teatro, e suscitar as paixões no auditório de fato é útil em determinadas ocasiões. E aí ele faz os exemplos, e talvez seja aceitável que o centurião sinta a paixão, mas não o comandante. O comandante tem que se manter constantemente fora dessa situação, embora deveria ser capaz de usar essas paixões a seu proveito. A única escola que se distancia, digamos, desse quadro é a neoplatônica, na qual, segundo a traição platônica, acho que todo mundo não precisa reforçar aqui, dá o eros num sentido muito mais abrangente, muito mais profundo. Segundo, a doutrina neoplatônica é reduzida aos últimos termos, a questão não é a abolição da paixão, mas a conversão do eros, ou seja, o desejo do desejo no sentido aqui muito mais amplo, profundo do que o eros estoico, em direção à sua origem no mundo inteligível e não como está orientado por uma descida natural em direção às coisas sensíveis. Nesse quadro, obviamente, o eros já não é uma subespécie do desejo, mas é uma espécie de matriz celeste do desejo. No tratado sobre o eros, Plotino distingue vários tipos de eros, três tipos, talvez. O primeiro faz parte das hipóstases, é um movimento com que a alma, a hipóstase, que é a Vênus celeste, retomando uma mitologia platônica, se dirige para a sua origem, ou seja, para o princípio de onde ela deriva. E tem um outro eros que depende da alma do mundo, que é um ato da alma do mundo, que é a Vênus Pandemia, que aspira, que é o reflexo da primeira Vênus, e que aspira justamente a voltar para o seu próprio princípio, ao mesmo tempo que é o princípio que mantém unidos o mundo dentro da sua dissipação. E finalmente tem o eros individual, cada um dirigido para desejos individuais e diferentes, mas que uma vez que também se volta para o eros da alma do mundo, se torna, parte, se funde num eros coletivo, que mantém unido o mundo numa simpatia universal, e o dirige, o faz gravitar em direção, à volta, para o eros urânio, que é o eros mais alto, o eros hipostático. é importante frisar de toda maneira que esse modelo neoplatrônico tem um alcance limitado, o próprio Plotino admite virtudes políticas em que mais ou menos a doutrina moral se dirige, se comporta como a doutrina histórica, a partir de certas regras de convivência social. A conversão para o eros universal é mais um exercício intelectual destinado aos filósofos, aqueles que, através da compreensão do mundo, podem alcançar uma visão intelectual superior. Ou seja, é de novo ligado a um exercício intelectual prévio que permita para o caminho uma movimentação do desejo invertido em relação ao impulso natural. No entanto, me parece que essa posição do Plotino permite ter uma consequência imediata de reduzir a questão do desejo, do amor, a uma escolha dual, ou para baixo, ou para cima, ou para o mundo, ou para a origem inteligível. E essa questão da escolha dual da alma é retomada pelos sucessores de Plotino, inclusive pelos neus platônicos cristãos. Entre os sucessores de Plotino, parece que seria de Jamblico aquele que mais insistiu sobre essa escolha dual que define a natureza da alma, criticando uma possível leitura de Plotino segundo a qual a alma seria naturalmente dividida em dois, uma que permanece no mundo inteligível, a outra que age inofensível. Para negar essa leitura, que criaria uma dualidade da alma, Jamblico teria afirmado, segundo alguns autores, que, na verdade, é a alma que decide a sua própria essência, dependendo do que privilegia dentro da hierarquia dos bens possíveis. Portanto, pode haver uma alma inteligível dentro do corpo sensível, ou uma alma sensível que perde completamente o seu conteúdo de inteligência. E o outro autor bastante interessante contemporâneo do Jamblico, infelizmente pouco lido, é L'Altanzio. Pouco lido porque, como ele escreve antes do Conselho de Niceia, geralmente todas as suas teses dogmáticas são todas erradas segundo o que se decidiu Niceia. Então, ele sempre foi lido por por seu interesse literário, inclusive na época da Glostina, tem carta que se faz lendo a L'Altanzio mais ou mais nesse sentido, talvez por seus textos ligados à moral e depois durante a Renascença, justamente pela beleza se relacionada do texto. E talvez por isso ele é o transmissor de uma imagem mítica que vai ser retomada com grande força, principalmente a partir da Renascença, é aquela do Hércules na encruzilhada. Essa imagem é de um sofista, essa alegoria do Hércules dividida entre virtude e vício, que decide no limiar da adolescência para que lado vai, ele vai do lado da virtude, obviamente, mas é repetida por Cícero no tratado sobre os doveres, onde é dirigido ao filho que está se formando em Atenas, mas com um sentido de não limitado, você está no momento que você tem que decidir, como diz a lenda Cícero, como diz a lenda do, preciso lembrar o nome do pródigo, que é o sofista, é bom que você escolha uma boa guia por uma profissão honesta e não se dedique ao vício, assim, então, no caso do Cícero é um sentido muito prático, escolhe uma profissão, qualquer uma que seja, no caso que seja honesto, aí você vai evitar o caminho dos vícios, mas o Latâncio dá a essa metáfora um sentido muito mais radical para decidir entre a virtude cristão ou o vício pagão e, portanto, existe uma escolha que é a escolha fundamental a partir da qual tudo vai se determinar, a partir da qual tudo o resto é ou se submeter à vontade de Deus ou ficar escravo do vício, da perversão, etc. Como se fosse um tema que depois para Agostinho vai ser retomado com força, mas é um tema que já se começa a delinear nessa época, ou seja, no começo do século IV, 70, 80 anos antes da maturidade de Agostinho, Latâncio era o preceptor do filho do Constantino, as instruções divinas foram escritas para o filho de Constantino. Então, essas são um pouco a base a partir da qual Agostinho vai construir a sua reflexão sobre a escolha, portanto, sobre o livre-arbítrio e, a partir daí, sobre a sua reflexão moral. Bom, no caso do livro-apítulo, do primeiro livro, existem alguns movimentos para o de Agostinho antes de enfrentar cada questão. Primeiro, a distinção entre crime e pecado. O crime consiste em fatos e os pecados consistem em intenções, mesmo que o fato não seja realizado por circunstâncias exteriores. Além disso, há ações que não são crimes do ponto de vista da ordem social, mas são pecado tendo em vista a salvação da alma. É um dos exemplos que ele faz a legítima defesa. A lei terrestre deve permitir a legítima defesa porque ele tem de defender a incolumidade do cidadão. E para eles é sempre melhor que o cidadão honesto se salve e que se perca o bandido o fascínio. Portanto, esse é o fim da lei humana. Mas no caso do do pecado, o que é preciso saber é a intenção pela qual o indivíduo peca mata por legítima defesa. O raciocínio de Agostinho é o seguinte, quem mata, mata movido pelo medo e notadamente pelo medo de morrer. O desejo de viver sem medo não é nem mau nem bom em si. Agostinho o define uma inculpabilis cupiditas, um desejo não culpável. Mas, em primeiro lugar, tem que entender que essa relação entre desejo e medo não é semêndrica, diferentemente de como apresentei antes na doutrina estóica. Na verdade, o medo é um tipo de desejo. Já que o desejo é querer possuir ou manter algo que se quer, o medo é justamente querer perdê-lo. O medo gera imediatamente o desejo de não ter medo, ou seja, o desejo de não perder. Então, no fundo, o medo é reconduzível ao desejo. Segundo, a segunda aceração de Agostinho é sobre o que significa viver sem medo. Viver sem medo do quê? Se aquilo que se deseja é algo que se pode perder contra a nossa vontade, é impossível viver sem medo, segundo a aceração de Agostinho. Mas, se for algo que só depende de nos conservar, viver sem medo não apenas é possível, como depende apenas de nós. portanto, quem manda alguém por legítima defesa o faz para conservar a sua própria integridade física. Nossa própria integridade física é algo que pode se perder. Talvez fechar a porta, gajo. Dá ênfase ao discurso, mas... Obrigado. Mas, ao manter a própria vida, que mata perder a inocência, no sentido etimológico de não ser nocivo a alguém, que é um sentido explicado, inclusive, por si, nas tuscolanas. Portanto, eu perco uma coisa que não poderia perder sem querer para manter uma coisa que é a minha própria vida que poderia perder mesmo não querendo. Portanto, matar por legítima defesa, segundo Agostinho, não é crime, mas é pecado. eu renuncio a algo que me pertence totalmente em favor de algo que, no fundo, eu não domino, eu não posso controlar. E isso leva Agostinho a anunciar uma lei geral. A escolha fundamental entre virtude e vício é a escolha entre amar aquilo que se pode perder sem querer e aquilo é amar ou amar aquilo que só depende de nós conservar. Essa única escolha realmente livre é porque escolher o bem, escolher os bens que não se pode perder significa se somente ter a vontade de Deus. Então, alguém aceita essa escolha significa, no fundo, atuar livremente para sacrificar a nossa vontade e a vontade de Deus. escolher os bens terrenos e se tornar escravos deles. Isso, no fundo, como eu disse, tem um fundo neoplatônico, mas é acentuado do ponto de vista da moral cristã e comporta algumas modificações em relação ao platonismo que eu fixei em quatro pontos. em primeiro lugar, Agostinho está reduzindo todas as ações humanas à única paixão que eu desejo. Isso porque alegria e tristeza não são ações, são consequências eventualmente de ações. E o medo, como vimos, é simplesmente o outro lado do amor, o outro lado do desejo. Segundo, reduz o desejo à escolha binária. Ele pode ser libido, ou seja, desejo culpável, quando se deixa dominar por aquilo que podemos perder. Ou pode ser bona voluntas, desejo virtuoso, quando é dirigido àquilo que não podemos perder contra a vontade. Em algum momento, o texto parece sugerir justamente esse estado neutro, ou seja, o medo, no caso, da inculpabilis cupiditas, que é aquilo que eu desejo e não ter medo. mas o estado neutro tem que ser imediatamente qualificado a partir de uma explicação melhor do que o consistor deseja. Nesse esquema, a vontade, a voluntas, a buleses que vimos na traição histórica assumem um outro significado. Primeiro, não é simplesmente um desejo dominado da razão, mas é a capacidade de fazer essa escolha fundamental, que é aquela que vai dirigir a nossa vida. Segundo, essa função não é inferior, não é consequente ao raciocínio, mas ao contrário, vai determinar nossa capacidade de raciocínio e de assentimento quanto ao bem humano. Na verdade, de assentimento quanto a qualquer tipo de conhecimento. Sobre o primeiro ponto, cito o parágrafo 21. Citação. Portanto, resta que, se por justiça, nada igual ou superior à mente reinante, é dotado de virtude, adornaria a serva do desejo, e nada inferior por fraqueza pode fazê-lo, nada pode tornar a mente companheira do desejo, senão a própria vontade do livre-arbítrio. Isso faz ligar o desejo diretamente à vontade como agente do desejo, não como sua consequência. E a segunda, é possível deduzi-la de outra passagem, parágrafo 22, um pouco mais longa, que eu vou ler. Citação. Que parece uma pena pequena, libido dominar a mente, errastá-la aqui e ali, espoliada da riqueza da virtude, pobre e indigente, ou aprovando o falso pelo verdadeiro, ora, até defendendo com insistência, ora, desaprovando o que antes aprovava e mesmo assim correndo a outra asparsidade, ora, suspendendo o seu sentimento, suspetando até duracecínios evidentes, ora, desacreditando na possibilidade de descobrir qualquer verdade e mergulhando, isso são os neoacadêmicos, evidentemente, e mergulhando completamente nas trevas da insensatez, ora, se esforçando de encontrar alguma luz de compreensão recaindo pelo cansaço, enquanto o reino dos desejos encarnizam perturba a alma inteira a vida do homem, com tempestades contrárias, exceder cedo. Aqui está evidente que a capacidade, o assentimento dado a opiniões confusas, não é a causa da vontade, mas só a consequência. nos damos assentimentos porque o desejo não nos permite mais uma compreensão clara da verdade. Então, a vontade é aquela que determina inclusive os caminhos da razão dentro desse esquema. resta o problema da causa dessa escolha. Não o parágrafo 25, Agostinho fornece a famosa solução que é aparentemente tautológica, que podemos articular da maneira seguinte. A virtude é o vício como vimos tomando a atenção, já que na realização da atenção não depende de nós. A virtude, portanto, será inicialmente uma boa voluntas, uma definição de Agostinho, a vontade pela qual desejamos viver honestamente para alcançar a sabedoria. Então, a virtude é um desejo também, uma vontade orientada para o desejo de realizar uma vida virtuosa. Mas essa vontade não pode ser determinada por algo inferior nem por algo superior a ela, como vimos. E resta, portanto, cito de novo, que depende de nossa vontade que foamos e careçamos de um bem tão grande e vendeteiro, pois é que está tanto em nossa vontade quanto a própria vontade. Portanto, a vontade não teria nenhuma causa possível se não ela mesma. Possivelmente, essa frase tão forte depois, na verdade, é um dos motivos que desencadeiam a polêmica pelajã. Pelajos cita essa frase de Agostinho contra Agostinho, na polêmia em outra gás. Agostinho responde à retratação dizendo que não era isso que ele queria dizer. Talvez tenha alguma origem numa passagem do Tratado sobre o destino do Cícero, em que Cícero refere à opinião do Carnéides, o fundador, não exatamente o fundador, mas o mais importante filósofo neoacadêmico. Carnéides está polemizando com os estoicos, que, como você sabe, são deterministas, acham que tudo deriva de uma corrente de causas, portanto, tudo está determinado desde o começo, mas tentando não se alinhar com os epicureus que afirmavam a partir da teoria física da queda dos átomos que não existe, nem tudo, nem tudo está ligado a causas. Há acontecimentos que se verificam sem causas, como, por exemplo, justamente a queda e a inclinação dos átomos que ao se encontrarem vão formar os corpos, etc. Não seria possível estabelecer uma causa anterior à queda dos átomos, portanto, a queda dos átomos se não se encalza. Aqui a citação é longa, mas é muito interessante, então, peço permissão de citá-la integralmente, o capítulo 11 do De Fato. Foi mais agudo o Carnéides, que afirmava que os epicureus podiam defender sua posição se recorrer a essa invenção das declinações dos átomos. De fato, mesmo admitindo que não há movimento sem causa, não consideriam que tudo que acontece acontece por uma causa anterior, pois o movimento à nossa vontade não se dá por causas externas ou anteriores. Como efeito, recorremos abusivamente ao âmbito e linguagem comum quando dizemos que alguém quer ou não quer algo sem causa, pois dizemos sem causa como quem diz sem causa externa ou anterior, não sem causa nenhuma. Assim como dizemos que um vaso está vazio, não falando com os físicos, para os quais o vazio não existe, mas no sentido que está, por exemplo, sem água, sem vinho ou sem óleo. da mesma forma dizemos que a alma é movida sem causa quando é movida sem causa externa ou anterior, não sem nenhuma causa. Do próprio átomo que se movimenta no vazio segundo a gravidade ou peso, pode-se dizer que se move sem causa porque não intervém nenhuma causa externa. De novo, para que todos os físicos não riam de nós por dissermos que a água acontece sem causa, é oportuno precisar que o dizemos no sentido que a natureza de cada indivisível é tal que ele é movido pela gravidade ou peso. Essa é a causa de seu movimento. Igualmente, para os movimentos voluntários da alma, não se deve procurar uma causa externa, pois o movimento voluntário possui em si mesmo uma natureza tal que está em nosso poder e depende em nós, não por não ter causa, mas porque sua própria natureza é a causa dele. Nesse texto muito interessante, tem dois pontos que cruzam com o Agostinho. O primeiro é a comparação entre peso e vontade, peso e desejo. Agostinho usa essa imagem a primeira vez no De Música que é contemporâneo a primeira parte do Libro Arbítrio numa expressão do livro VI que diz Delectatio quasi pondus est anime, o prazer é quase o peso da alma. Que só amém os picuristas tirados do contexto mas e depois obviamente no livro III das Confessões a expressão muito mais conhecida pondus meus amor meus meu peso é o meu amor. mas o segundo ponto eu acho até mais interessante quando Ternéides pela boca do Cícero diz o movimento voluntário possui em si mesmo a natureza tal que está em nosso poder e depende de nós isso poderia ser interpretado de duas maneiras um que essa natureza é a natureza da vontade de cada um isso seria uma interpretação ainda próxima dos estóicos porque os estóicos também tentavam salvar um conceito de liberdade mas eles diziam não mas a causa a mesma causa poder gerar diferentes efeitos dependendo do caráter de cada um eu fazia um exemplo de um cilindro um cone empurrado para um plano inclinado um faz uma linha areta e o outro faz uma curva mas a objeção evidente a isso é dizer bom, mas então o caráter de cada um também é uma causa anterior porque já está determinado por causas anteriores e portanto não há liberdade nenhuma apenas o encontro variável entre duas causas anteriores me parece que o próprio texto do Carnêides sugere que o movimento voluntário por leio de novo possui em si mesmo uma natureza ou seja cada movimento voluntário tem uma natureza própria independente essa natureza é a causa desse movimento lido desse sentido é muito mais próximo é muito próximo a expressão da Agostinho a vontade depende da própria vontade é verdade que a Carnêides quer dizer Cícero não aprofunda muito essa passagem até chegar a essa conclusão de maneira explícita mas tem que considerar que a questão do Cícero era o destino fato ou seja a possibilidade de prever futuros contingentes então para ele era suficiente dizer que não havia uma causa cronologicamente anterior não tanto discutir a natureza dessa causa no caso do Agostinho ao contrário o problema livre-arbítrio ou seja estabelecer até que ponto a vontade era livre e portanto ele vai mais fundo nesse sentido o que me premia assim aqui o que queria defender aqui inclusive depois em relação ao medo as 83 questões é que essa aparente tatuologia a meu modo de ver não é a solução do problema mas a posição do problema ou seja Agostinho está pondo a questão que postular a autonomia da vontade supõe uma espécie de duplicação pela qual é necessário que a vontade queira a si mesma queira a sua própria vontade e portanto se sinta entre uma vontade que quer e uma vontade que querida uma vontade que desejada sem que haja uma identidade imediata necessária entre as duas de fato num primeiro momento Evódio que é interlocutor de Agostinho diz não me contenham da alegria para saber ao ver que a solução é tão simples mas não estamos ainda no primeiro livro o que indica a solução talvez não seja tão simples e de fato logo depois Agostinho depois de uma série de parágrafos em que ele mostra que essa vontade inclui todas as virtudes ele retoma dizendo mas pensas que todo homem não quer a escolha de qualquer maneira a felicidade porque então nem todos alcançam e aí conclui com uma frase ainda um pouco incompleta misteriosa desse ponto de vista dizendo o seguinte assim quando dissemos que os homens são felizes por sua própria vontade não dissemos porque querem ser infelizes mas porque estão naquela condição da vontade aqui a minha tradução não é completamente fiel fiel a original é inéa vontade vontade inéa voluntade funda estão naquela vontade da qual conseguem necessariamente que contra a vontade sejam infelizes né ou seja existe uma posição da vontade pela qual ela age contra a vontade obviamente a gente pensa melhoramente em Paulo não aquilo que eu quero eu faço mas aquilo eu não quero isso eu faço não está em contradição estou citando de novo não está em contradição com o raciocínio anterior que todos queiram ser felizes mas nem todos possam pois nem todos querem viver retamente e só essa vontade merece a felicidade de alguma maneira a vontade tem que se dirigir não pelo imediato desejo que é a felicidade né mas por algo que é feito sem necessariamente ter desejo para que depois o outro lhe seja dado quase como dono né portanto me parece que Agostinho nessa primeira parte do Delibro Arbito ele está colocando uma questão deixando ele aberto de alguma maneira se tem uma uma vontade você Agostinho estabelece autonomia da vontade enquanto indipendente de causas anteriores externas mas ao estabelecer essa autonomia ele admite uma duplicação que possibilita uma fratura inteira ou seja uma impossibilidade de querer aquilo que se quer querer desse ponto de vista já antecipando um pouco as conclusões não há a meu ver uma fratura nítida entre o primeiro e o segundo Agostinho entre o Agostinho semi-pelajano digamos Agostinho e o doutor da graça mas acho que aqui está começando a se colocar uma questão que vai levar por evolução natural e não por cultura para a vontade descendida das confissões isso para mim se reforça ainda mais quando finalmente vou chegar à questão sobre o medo nós vimos que no de Libre Arbítrio o desejo de viver sem medo era o ponto de partida da reflexão ponto de partida da reconfiguração agostiniana da doutrina não é platônica nas questões 33 e 36 ele retoma exatamente daí o começo do texto é o seguinte não há dúvida que não existe outra causa para o medo senão aquilo que amamos ou de perdê-los seja o que tivemos de não alcançar se o esperamos assim qualquer um que tenha amado o próprio destemor ou tenha alcançado o que medo terá de perder de fato temos medo e perder muitas coisas que amamos e possuímos das quais as preservamos daí que as preservamos com medo o destemor porém nada poderá preservar ou poderá preservar tendo medo esse raciocínio tortuoso na verdade retoma o mesmo tipo de tautologia não se pode ter medo de ter medo porque senão nós produziríamos naturalmente justamente aquilo que estamos fugindo como medo fugir de algo fugir do medo não ter medo então quem não quer ter medo simplesmente não terá medo de novo eu não acho que Agostinho está dando uma solução Agostinho está colocando uma questão na forma silogística pura para mostrar que não funciona e que então será necessário ou não a reflexão para entender porque esse silogismo não fecha porque na verdade como aliás Agostinho diz no livro Sete das Confessões se o mal não existe é porque não temos medo dele será que o mal não é justamente ter medo mesmo que o mal não exista o ter medo já é necessariamente o mal então Agostinho avança inicialmente seguindo certos certos caminhos tradicionais não é toda ausência de medo que é desejável porque por exemplo os seres animados e os cadáveres não tem medo nós não queremos ser cadáveres os os imbecis não tem medo não queremos ser imbecis então nós queremos amar a ausência de medo junto com a vida e com a inteligência esse é o segundo o segundo fragmento o que se deve amar além do medo mas aí no terceiro fragmento ele inseriu outra coisa nós devemos amar também o amor pelo qual amamos a ausência de medo no entanto ou seja de novo é colocada a vontade de ter uma atitude virtuosa como algo que tem que ser querido e desejado amar o amor pelo qual não temos medo ou amar o amor em geral comporta de novo um problema lógico primeiro Agostinho defenda amor como uma definição que eu não encontrei ainda sobretudo em atores anteriores pelo menos não está em Cícero não está em Plutino mas que é uma definição bastante interessante que o amor é desejar algo por si mesmo e não por outra coisa obviamente está ligado à famosa posição que Agostinho usa muito entre usar e fluir usar amar desejar algo em função de outra coisa o prego para pendurar o quadro é fluir é fluir do quadro enquanto objeto dele mas recolocado nesse contexto isso coloca uma questão que Agostinho aprofunda amar o amor significa amar amor por si mesmo mas por outro lado amar é sempre desejar alguma coisa então amar o amor por si mesmo significa desejar o desejo de alguma coisa que não é si mesmo de um lado Agostinho digamos paralelamente ou complementando autonomia da vontade enquanto vontade de ter vontade cria uma autonomia do amor em relação ao seu objeto enquanto defendo o amor do amor enquanto amor independentemente do objeto por outro lado amar o amor significa amar de si justamente aquilo que me projeta para fora de mim ou seja me projeta em direção a alguma outra coisa então nós temos aqui duas dois tipos de autonomia uma a priori e uma a posterior a autonomia a priori é a autonomia da vontade pela qual a vontade não tem nenhuma causa anterior a não ser a própria vontade mas isso cria o perigo de uma cisão da vontade entre a vontade que quer e a vontade que querida a vontade de desejar não são exatamente a mesma vontade pelo menos são a mesma vontade senão seria um maniqueísmo mas essa vontade se duplica constantemente no próprio ato e querer se duplica Riquet diz que é uma espécie de relação de império eu ordeno mas aí admito que o outro posso desobedecer eu me mando querer mas aí é possível que eu não queira obedecer a esse manco isso obviamente estava muito evidente no livro que estava das confessões por outro lado o amor também é uma espécie de autonomia posterior porque eu amo o amor por si mesmo e não por aquilo que ele deseja não como eu uso para obter alguma coisa eu amo o amor como minha atitude fundamental enquanto capacidade de amar essa minha capacidade de amar mas aí você cria uma espécie não uma cisão uma espécie de multiplicação infinita porque esse amar de mim mesmo aquilo que no fundo as confessões vão me definir como alma ou seja a capacidade de amar me projetar para fora significa amar de mim mesmo justamente aquilo que me projeta para fora de mim mesmo ou seja não me substancia mas me relaciona com outra coisa como o último ponto que já estamos no final queria voltar agora no livro segundo do livro arbítrio aquele escrito escrito depois das questões em que essa essa reflexividade que Agostinho parece mapear para a vontade e para o amor é estendida é um momento em que Evódio pergunta para Agostinho mas se o livro arbítrio nos leva a pecar como podemos dizer que o livro arbítrio é um bem e aí Agostinho responde tudo que existe é um bem mas existem bens superiores inferiores e médios o bem o bem superiores são uma justiça virtude ou seja aquilo que não pode ser mal usado os bens inferiores e médios são aqueles que podem ser mal usados ou seja por exemplo os objetos corporais eu posso usar mal minhas mãos meus olhos enfim e a vontade que seria o bem médio que é aquilo pelo qual eu escolho usar bem ou mal bem ou mal os objetos inferiores e aí eu vou de pergunta tudo bem mas tem uma diferença os objetos inferiores eu uso bem ou mal dependendo da vontade a vontade é ela mesma que seria usada então bem ou mal em função em função das minhas escolhas e Agostinho responde mas você não percebe que existem faculdades da alma que justamente tem essa característica porque a razão também é aquela pela qual eu compreendo a razão e a memória também é aquela porque eu lembro a memória então se define nesse momento uma primeira tríade depois vamos esperar de trinidade para o desenvolvimento que é justamente baseado sobre o mesmo processo de reflexividade que Agostinho começava a descobrir a partir dessas aparentes tratologias sobre a vontade e sobre o amor que estavam baseadas no livro primeiro em as 83 questões diversas aqui se esboça justamente aquela ideia de interioridade agostiniana como uma espécie de exercício reflexivo em que eu sou continuamente multiplicado cindido e continuamente projetado para além até um horizonte que seria a resposta ou pelo menos a descoberta da minha causa num movimento contrário que é o amor divino pelo qual não foi gerado enfim a tentar mapear esse concluindo da gole de verdade a tentar mapear esse 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 percurso que ainda estou esboçando o que me preocupa o que eu estou tentando o que me parece interessante explorar é justamente essa possibilidade de estabelecer uma continuidade entre esses primeiros diálogos e os diálogos os textos da maduridade ou seja a possibilidade de entender que a ideia de uma vontade cindida e de uma projeção contínua de um ser em direção a como eu disse no início das confessões não seriam a meu modo de ver uma um estalo de Vieira do segundo Agostinho a partir das questões dos simplicianos como algumas vezes é colocado tem o primeiro Agostinho que é intelectualista segundo Agostinho que é o doutor da Graça enfim mas na verdade seria um processo de uma constituição de uma fenomenologia da anterioridade como um processo de contínua criação de contradições em que do ponto de vista técnico o raciocínio logístico é justamente não o ponto de definição da solução mas o ponto de posição do problema seja a demonstração de uma circularidade que nunca fecha portanto é sempre necessário recolocar em questão esses dois pontos era isso que eu queria apresentar obrigado pela atenção obrigado Aplausos